Olá viajantes, eu sou a Renata e o destino da viajante hoje vai te mostrar o segundo dia em Beto Carreiro Eu não sei se é porque eu cheguei 30 minutos mais tarde do que ontem, tá? Mas eu tô achando que hoje tem bem mais gente Eu vou tentar fazer os passeios, as atrações aqui dentro do Beto Carreiro Que eu não fiz ontem, tá? Pra mostrar alguma coisa diferente pra vocês Se der, eu vou na Fire Whip, gente, que é a montanha-russa invertida E na Big Tower Eu não garanto porque hoje eu não estou com a pulseirinha Fast Pass Então provavelmente a fila vai estar grande Ontem que eu tô achando que tinha menos gente do que hoje Tinha a fila com espera de 2 horas e 15 minutos Imagina hoje que realmente eu tô achando que está mais lotado Agora eu estou passando aqui pela área faroeste, tá? Ontem, gente, eu não fiquei aqui, eu não parei aqui pra prestar atenção Na verdade eu cheguei aqui e gravei o finalzinho do vídeo pra vocês, tá? Que já foi postado aqui no canal, vou deixar aqui na tela final desse vídeo de hoje Então hoje eu tô passando por aqui com mais calma pra conhecer essa área faroeste do Beto Carreiro Mais um dia de super calor aqui em Beto Carreiro Gente, é sério, eu acho que eu vou pegar alguma compulsão térmica, só pode Ai, agora eu estou aqui no zoológico visitando, gente, minha amiga girafa pescoçuda Olha ela ali atrás Que linda, gente, é o maior mamífero do planeta Terra podendo chegar até 6 metros de altura A bicha é alta, viu? Agora eu estou indo visitar o Jardim Secreto que fica depois daquela ponte pêncio Onde tem leões e tigres brancos Não dá pra ver, gente, o leão, nem os tigres, nem as leões, enfim Porque o reflexo fica batendo no vidro Daí a gente se vê, mas não vê o animal A gente só consegue ver se eles estiverem andando, né, passeando pela área Se eles estiverem no cantinho não dá pra ver Ah, gente, é onde eles estão O espaço é até grande e tem uma abertura Que dá aqui pra esse outro lado Olha aqui Essa aqui é a tragédia É o Faísca, gente Foi o terceiro cavalo chamado Faísca de Beto Carreiro E o último que ele montou, tá? E esse cavalo faz parte do show do Cowboy Que começa às 18 horas Todos os dias aqui no Beto Carreiro É o último show, na verdade, do parque O parque abre das 9 da manhã às 18 horas da noite Às 18 horas o parque fecha E fica uma atração aberta que é o show O Sonho do Cowboy Que conta um pouco da história de Beto Carreiro E conta também a questão de realizar os nossos sonhos Outra coisa é que a nível de informação aqui dentro tem farmácia E bem na entrada do parque tem um banco bradesco Acabei de sair do portal da escuridão Caramba, velho, é muito bom Ai, terror de verdade Cama Mestre, Tração do Exorcismo Drácula, Fantasma, Espírito, Serra Elétrica Corpos pendurados Minha gente, não pode filmar nem fotografar lá dentro Mas vale muito a pena É R$25,00 O horário é de 12h30 às 17h30 E se você gosta, é fã de terror Vale muito a pena ir E qual é a vacina mais animada? Atingido, Cavaleiro Azul Este é o combate de torcidas Acabei de sair agora do show Excalibur, gente São três horários do show Às 12h, às 14h e às 19h30 Então é bom você garantir já o seu ingresso Que é comprado à parte, serve almoço E você assiste um duelo medieval Que é super bacana, bem legal mesmo Bem assim, interativo A galera interage com o público E como são 430 pessoas É interessante que vocês comprem já através da internet Ou ainda assim que vocês chegarem ao parque E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Amanhã tinha brinquedo que estava com uma fila de espera de 2 horas e 45 minutos. E agora, gente, que estava rolando o show da Hot Wheels e o do Madagascar, eu saí correndo praticamente do show da Hot Wheels. Deu tempo de ir na Fire Whip, que eu saí de lá quase agora. E ainda deu tempo também de ir na Big Tower. Em cada brinquedo, a próxima rodada já foi a minha. Bom, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado, gente, do vídeo de hoje. Aproveito e já peço para que você se inscreva aqui no canal, ative o sino de notificações, deixe o seu like. E se você perdeu o primeiro dia aqui em Beto Carreiro, acessa o vídeo que eu vou deixar agora na tela final e confere. Um beijo e até mais, viajantes! Hot Wheels! 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 E com vocês! Hot Wheels!